Quantas vezes ouvimos que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas na prática a gente precisa entender como isso funciona, diante dos desafios, diante da busca da equidade de gênero, diante do conhecimento que essas mulheres têm que buscar para exercer o seu protagonismo. E é com essa temática, que nós estamos hoje gravando o programa Singularidade Delas. Eu sou a Ana Flávia, gestora estadual do programa Sebrae Delas, do Sebrae São Paulo. Sou uma mulher preta não retinta, uso óculos, estou com um conjunto vermelho, um blazer preto. Estamos no estúdio do Sebrae, ao fundo, com um telão de LED, com tudo rosa, com flores amarelas, né? Para deixar ainda mais bonita este programa, que é no mês do empreendedorismo feminino. E para a gente falar que mulher, sim, pode ocupar o lugar que ela quiser com muita resistência e persistência, nós temos três convidadas que estão deixando uma marca aí no mundo muito importante. Então, nós temos aqui a Ione, da Tempero da Ioiô. Seja muito bem-vinda. A Ione, ela é finalista em segundo lugar do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios e ficou na categoria MEI com o Prêmio Prata. Prêmio Prata. Então, parabéns, Ione. Depois a gente vai conhecer um pouquinho a sua história aqui, viu? E a outra mulher protagonista, que veio aqui da show, que já deu show na Feira do Empreendedor, é a Jéssica Pereira, a primeira empreendedora com síndrome de Dow formalizada do Brasil, proprietária da Belute Café. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito picada, viu? A gente está feliz que você voltou para conversar conosco. Claro, sim. E também temos a Ivânia, que é mentora, mãe, acompanhante, conselheira, ajudante da Jéssica no Belute Café. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, viu? É muito legal poder falar um pouquinho do meu trabalho junto com a Jéssica, junto com os jovens que a gente tem lá dentro do Café. A gente poder divulgar, mostrar e conseguir uma parceria bacana, como é o Sebrae, né? Para a gente é muito importante. E mostrar, né? Que realmente a gente tem uma frase que a gente utiliza muito no Sebrae delas, que é empreender é para todas. Exatamente. E a gente tem aqui uma diversidade. literalmente, para todas. A Ione, uma mulher preta, 50 a mais, né, Ione? E aí eu quero saber, né? O que te levou ao empreendedorismo? Abrir o tempero da Ioiô. Bom, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite por estar aqui hoje. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho do que aconteceu para eu chegar onde eu estou hoje, né? Tudo parecia ser um desastre e um desastre que virou uma empresa que está há oito anos no mercado, está indo para nove anos e, graças a Deus, muito bem. Sensacional. E aí, mas o que você fazia antes? Você já era empresária? O que você estava fazendo na vida? Eu sou formada na formação, eu sou formada em gestão de recursos humanos, né? Trabalhava em empresa multinacional, trabalhei muitos anos em grandes empresas e, aos 50 anos, eu fui demitida. Fui demitida e foi lá fora que eu falei, e agora, né? Depois de tantos anos, aí eu me deparei com uma triste realidade, as portas fechadas. As portas fechadas. As portas fechadas. A cada, sei lá, 30 currículos cadastrados na internet, cheguei até desacreditada na internet e de porta a porta, mas, assim, quando eu recebia um convite para uma entrevista, era um salário muito abaixo das minhas despesas, do que eu precisava para poder me manter. E foi aí que o meu filho, meu filho mais novo, que ainda morava comigo, ele falou comigo, mãe, cada vez que você volta de uma entrevista, você volta muito triste. Não aguento ver essa sua cara de decepção. Aí eu peguei e falei, mas é, porque, assim, eu treinava, eu ensaiava, eu ia lá à frente do espelho, né? Treinar inglês. Pegava dicas. É, treinar inglês, treinar espanhol. E chegava na entrevista, elas olhavam assim, né? Nossa, você é excelente, realmente. Muito boa. Aí eu falava, pronto, a gente liga para você. Aí eu ficava esperando aquele telefone tocar. Nunca o telefone tocava. Até que um dia, eu sempre gostei muito de cozinhar. Sempre amei a cozinha, sou filha de mineiro, sou nascida em Minas Gerais e eu estou aqui em São Paulo, vim aqui em São Paulo para, depois que eu tive os meus filhos, nunca mais cozinhei, assim, profissionalmente eu nunca cozinhei, mas eu falei, é o que eu gosto de fazer, né? E meus filhos sempre gostaram, elogiavam a minha comida e falavam sempre comigo, mãe, por que você não abre um restaurante? Eu falava, ah, imagina, né? Eu não acho que a minha comida seja ventável. Aí eles sempre insistiam. Cada vez que comiam alguma coisa fora, eu falava, mãe, estava bom, mas se você fizer, eu tenho certeza que ficaria melhor. E foi aí que eu comecei a fazer e testar, até que o meu gerro e a minha filha pediram para eu fazer as marmitas deles. Ele precisava ganhar massa, ela precisava emagrecer, começaram a levar para o trabalho, no trabalho, no trabalho começaram a pedir e assim começou. E eles, assim, os dois estavam saindo de casa, né? Minha filha e meu filho estavam saindo de casa, eu estava com medo. E agora, né? A síndrome do ninho vazio. Para quem que eu vou cozinhar? Além de não estar trabalhando, para quem que eu vou cozinhar? E foi aí que ela falou, mãe, se você fizer as marmitas para a gente, eu compro. Aí ela, no trabalho, na hora que ela ia comer a marmita dela e todo mundo viu que estava surgindo resultado, na academia também. Aí, minha mãe que faz, você quer? Quer que minha mãe faça para você? Aí ela mesma começou a colocar preço. E foi assim, de dentro da minha casa, aí eu comecei a ver que eu precisava estudar mais. Não só estudar receitas. Não só a questão técnica, mas a questão da gestão também, que é fundamental. É, Ana, porque assim, eu sabia que eu já sabia cozinhar. A minha comida já estava aprovada, né? Exatamente. Mas eu não sabia usar, eu não sabia precificar, eu não sabia como começar. E aí eu comecei a fazer cursos do Sebrae, online. Todos os cursos do Sebrae que vinham, eu ia fazendo, eu ia fazendo, eu ia fazendo. Eu peguei, fiquei viciada dos cursos. Aí fiz vários cursos, depois eu fiz o Empreitec, onde eu conheci uma, nossa, pessoas maravilhosas que me deram, me incentivaram muito. Aí tive apoio de consultores, de Senac. E daí vem o atendimento individual, que ajuda muito, né? Nossa, maravilhoso. E elas foram, eu tive uma consultora que ficou comigo, a Carol, ela vai, talvez esteja me vendo agora. E assim, agradeço muito a Carol, porque a Carol ficou comigo uma semana. Ela me ajudava, ela fazia com que eu pesasse até a pitada de sal. E é legal isso, porque esse produto, não sei se vocês já tiveram acesso, né? Que vocês também são da área de alimentos, que é os produtos que a gente tem de, em parceria com outras instituições, onde você consegue fazer a ficha técnica. Isso. Né? Pra você chegar realmente no preço correto do seu produto. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Você imaginava que empreendendo com mais de 50, você ia ser premiada em segundo lugar no estado de São Paulo, no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Gente... Você imaginou que ia chegar neste lugar? Olha, é muito maravilhoso. Nossa, vocês não têm noção. Sua família vibrou junto? Nossa, a minha família, a satisfação pessoal que é isso, aos 59 anos, sabe? Você receber um reconhecimento, isso é melhor do que dinheiro. É melhor do que dinheiro. É melhor do que dinheiro. Porque isso me deu um ups na minha vida. Você viu que a... Como que ela chama? A Elayna. A Elayna entrou aqui e falou comigo, como você tá diferente? Porque eu ganhei uma nova vida. Te deu um ânimo a mais. Te deu um ânimo a mais. Eu já tô... Já tenho projetos, sabe? Por 2025, agora nós vamos ter um encontro, né? Lá no Sebrae Tatuapé, pra gente falar sobre tudo o que vai acontecer em 2025. E assim, é um projeto bem ousado, que eu tenho certeza que vai dar certo. Uau! E pois dá! E olha, por causa do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, é que a gente chega até quem? A Jéssica. Porque a Jéssica foi uma das inscritas, ela não foi finalista. Mas a gente, quando descobriu você, Jéssica, entre as inscritas, a gente falou que a gente precisaria conhecer a Jéssica. Jéssica, conta pra gente, por que que você quis abrir uma cafeteria? Então, muito obrigado por assistir e estou muito feliz por aqui por vocês. Vou contar um pouquinho de história pra vocês. Então, o meu sono é um api-redoante, né? O meu sono é api-redoante. Eu comentei com minha mãe. Você estava com quantos anos quando você pensou abrir o restaurante? 25 anos. 25. Já uma moça, já. Uma moça, né? Então, aí comentei com minha mãe, minha mãe. Eu falei pra ela assim, ah, meu sono é um api-redoante. Você já gostava de curtir? É, eu sempre gostei, né? Aí eu falei pra ela assim, Jéssica, retuante no tá, você acha api-café? Ótimo, deu pouco café. E você, assim, falou, eu vou abrir o café e você já sabia fazer as receitas? Já estava tudo treinado? Você teve que fazer uma preparação? Então, assim, eu estava novinha e eu... Eu vou falar um pouquinho da trajetória da Jéssica, gente. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom contar a história da Jéssica. Eu, como mãe dela, costumo acompanhá-la, né? É mentora, é mentora, parceira, casca de bala. Como uma mediadora, uma facilitadora. Casca de bala. Pra que a gente consiga conduzir a conversa e esclarecer, né? Claro que a Jéssica é uma jovem que tem bastante autonomia, mas ela tem uma... Como toda pessoa na condição dela, tem algumas dificuldades. Então, a dificuldade é até de interpretar uma resposta ou até mesmo de buscar palavras. Então, eu estou ali, atenta pra... Isso que é mãe, né? Entrar junto, né? Não dá pra sair ter a mãe, né? Ou a irmã, né? Agora eu estou aqui percebendo que ela se esclareceu, falou muito bem, é isso mesmo. A Jéssica, durante a trajetória dela, eu, como mãe, percebi que no momento que ela estava naquela fase pedagógica e não conseguia mais absorver, né? Porque todo jovem tem o seu tempo e o seu momento de aprendizado. Chega um momento que, quando eles não conseguem absorver mais, eles ficam meio insatisfeitos, apáticos, né? Comecem na escola pra fazer a mesma coisa, porque não vai passar daquilo. Então, nós começamos a buscar, né? Eu com os irmãos dela, porque a família sempre foi muito atenta, né? Às necessidades dela. Fomos buscar algo que desse pra Jéssica alguma coisa que ela pudesse ficar mais feliz. Porque ela estava muito apática só cursando o pedagógico, né? Fazendo ali a terceiro, quarto ano, que estava meio travado, né? Aí comecei a matricular ele em cursos, porque a idade dela já estava pedindo. Ela estava ali com seus 15, 16 anos, né? Então, ela foi fazer curso de cabeleireira, né, Jé? Gostou? Sim. Curso de massagista, curso de fotografia, artesanato. Teve a experiência de trabalhar numa farmácia. E tudo isso a gente dando ali uma observada, né? Aí chegou um dia, ela falou que queria aprender, trabalhar no McDonald's e descascar batata. Aí nós percebemos que ela queria trabalhar com algo, com comida, gastronomia, né? E ela já cozinhava em casa? Ela não. Em casa, ela observava. Porque eu, mãe dona de casa, sempre cozinhei para a família. Porque tem mira, tem mira. Ela ficava ali, me admirando na cozinha, querendo aprender, né? E a mãe não fechava, Jéssica? Eu falava, olha, faz uma salada, né? Faz uma salada, arruma a mesa, vamos fazer uma sobremesa. O suco, né? O suco, mas basicamente eu que ficava na cozinha. Colocamos ela num instituto onde eles davam a vivência de gastronomia para jovens com síndrome de Down, inclusive com chefes famosos, né? Aí ela teve a oportunidade de vir de bancada com o Henrique Fogaço, com a Palmirinha, com o Bertolazzi, porque essa ONG, eles captavam recursos. E os recursos vinham quando o famoso estava ali, né? Perfeito. Se colocando. E como ela era uma aluna que tinha muita autonomia, que colocava a mão na massa, realmente, ela acabava dividindo a bancada com eles para fazer uma boa figura, para captar esse recurso e outros famosos... Aí, um dia, ela recebeu um convite, né? Para participar de um programa na Rede Globo. E isso foi o marco d'água dela, porque daí ela veio... Ah, eu quero ser famosa. O que você falou para a sua irmã? Foi no nariz. Eu quero ser dona do meu nariz. Eu quero ter meu negócio. Você viu? A Jéssica está igual a você. Eu quero ser dona do meu nariz. Ela foi mais corajosa, Ione. Eu quero abrir meu negócio, né? Eu quero abrir um restaurante. Aí, a irmã dela começou a mostrar para ela que um restaurante era uma coisa muito complicada, né? Para financeiramente. E para ela também, né? É uma jornada muito pesada de trabalho. Falaram, você não vai querer ficar ali na cozinha, no arroz, feijão, batata frita, nem pôr a cara para atender seu cliente. Você precisa de uma coisa menor, né? E começou com as palavras dela, mostrar para a Jéssica que ela poderia, sim, ter o negócio, mas o restaurante ia ficar muito além daquilo que ela ia curtir. Aí, propôs para ela uma cafeteria, né? Eles tinham viajado para a Argentina, lá eles conheceram algum bistrôs e tal, e propôs. Ela, foco nisso, vamos abrir, né? Aí, se animou toda, né, Jéssica? Fica, Jéssica. Aí, em julho de 2017, nós abrimos o Bellatute Café, né? Onde a Jéssica está lá. Quem escolheu o nome? É porque se é pera, o supernome é Minha Família, o supernome, meu sofre, meu conato, Tocas, Tocas, e o prostituto, a família dele, né? O supernome é italiano, né? E o supernome italiano, por exemplo. E o supernome italiano é diferente. A minha, a minha família, e a família dele. Bellatute Café. Bellatute Café. Bellatute Café. Bellatute Café. O italiano ficou assim. Ficou com os italianos, né? Aí ficou Bellatute, né? A família da Jéssica é a família do meu gênero, que é o sócio, né? Ele que é o mantenedor, ele que investiu, né? Eles adiaram o sonho da casa própria, porque eles eram recém-casados, e investiram no sonho da Jéssica, né? O sonho da Jéssica. E foi muito positivo, está sempre muito positivo para a vida dela, né? E é um bom sócio, Jéssica? O Douglas é um bom sócio? Ótimo. Ai, que delícia. Ó, Ione, você que está sem sócio, pode ir na dica da Jéssica. O meu gênero é um rapaz que tem a profissão dele, né? Ele investiu e ele fica só na parte administrativa, né? Ah, porque ele responde os e-mails. E o projeto passou a ser um projeto da família. Então, toda a família hoje está envolvida, né, Jéssica? Porque eu, minha mãe, fica cozinha, meu pai me Uber. O pai dela é o Uber dela, né? Ela vai lá para cima e para baixo. Tem todo mundo ali trabalhando para a Jéssica. O Filipe. A gente já vai contar do Filipe. Sim, e meu irmão você pergunta pela Tute, reposar bem feito. Os dois irmãos dela estão bem presentes, né? A Priscila é jornalista, né? A minha mãe, ela curta bem em redes sociais. Nossa, eu tiro a foto, mando tudo para ela colocar. Então, ela usa a função. É isso. A gente vai mandar tudo para você. Ela usa a função dela para atualizar a página do Bela Tute, que a Jéssica tem 17 mil seguidores, é influencer do Sebrae, né? Tudo porque a Priscila, com a sua... Articulação ali jornalística. Isso, ela consegue buscar ali o conteúdo, né? Que o Bela Tute precisa. O Genro usa a parte administrativa, porque ele tem a profissão dele. Então, ele responde os e-mails. O irmão dela fica ali no financeiro, auxiliando o Filipe da loja, que agora nós estamos aqui, o Filipe está lá com o irmão, né? Então, a família toda está muito envolvida para que isso dê certo. E sabe o que é legal, Ivânia? É que a família, a rede de apoio, né? Principalmente para as empreendedoras que estão dando os seus primeiros passos, ou que já tem até aí, né? Está sólida no mercado. Só que a mulher, ela tem o desafio à questão das inúmeras tarefas que ela exerce durante o dia, né? Então, a gente viu aqui todo o aparato que a Jéssica tem junto com a família. E é a mesma história com a Ione, né? Eu estava lendo a sua história. Por mais que você seja uma microempreendedora individual, hoje você não tem funcionário. Conta para a gente se tem outras pessoas que te ajudam nesse processo. Sim, gente. Assim, tudo que você vai fazer, por mais preparada que você esteja, você sempre vai precisar da ajuda de alguém. Eu tenho a minha filha, que é o meu braço direito, que é a minha sócia. Ah, ela está com você hoje no negócio. Ela cuida da parte administrativa, tá? Ela cuida da parte de redes sociais. E hoje eu tenho já uma empresa, né? Que é uma empresa que cuida da minha imagem. Que cuida das redes sociais. Porque eu não tenho tempo e nem sei mexer com essas coisas. E a gente não precisa saber fazer tudo, viu, galera? A mulherada que está aí nos assistindo, a gente tem esse pensamento, né? Essa verdade absoluta que eu tenho que ser boa em tudo dentro da minha empresa. Não. Se você é boa na cozinha, você precisa aí de uma pessoa que te ajude na parte administrativa. Ah, eu não tenho como contratar às vezes alguém que faz aí um bico, né? Um frila pra você, porque às vezes as suas atividades não são tão pesadas. Exatamente, com perguntas. Umas permutas. Eu consigo com perguntas. Perfeito. Então, assim, é uma troca, né? E, assim, uma outra coisa também, Ana Paula, que eu sempre digo, vá atrás de informações, sabe? Pesquise, estude. Eu tive uma rede de apoio muito grande, porque o Sebrae não é nem... O Sebrae me apoiou desde o início. Ele me apoiou, sabe? Então, assim, a parte financeira, pra mim, o consultor financeiro, que é o Wagner lá do Tatuapé, que me ajudou, o Wagner praticamente me pegou pela mão, assim. Ele viu a minha conta de celular, quando nós fomos fazer a planilha, eu falei, o dinheiro não aparece, Wagner. Ele falou, peraí, vamos ver onde que tá esse erro. Ele olhou a minha conta de celular, ele falou, microempreendedor não paga cem reais de celular. Pode tirar esse pagamento de celular, esse valor. Assim, foi mais ou menos assim. Ele foi me dando duras mesmo, sabe? E a diferença, muitas vezes, tá num detalhe que você acha que... E pegando aqui o gancho, até que a Ione tá trazendo, né? Ela trouxe já no começo a importância do Sebrae na trajetória dela, e também na trajetória da Jéssica, depois a gente vai conhecer um pouquinho aqui, né? Quais são os cursos, o que é a trajetória da Ivânia e da Jéssica no Sebrae. Nós temos inúmeros programas, produtos e serviços nos 33 escritórios do Sebrae São Paulo. Você deve estar aí se perguntando, mas como que eu faço pra chegar até o Sebrae? É muito fácil. Você pode ligar no 0800-570-0800, ou mandar um WhatsApp pra esse número, informar o CEP, que eles vão informar o Sebrae mais próximo de você. E além dos 33 escritórios, nós temos 700 postos do Sebrae aqui, em vários municípios pequenos do estado de São Paulo. Então, sempre tem um agente ou um funcionário do Sebrae aí, perto da tua casa. E nós temos tanto programas gratuitos como capacitações pagas, né? Como você falou do Empretec, que é o treinamento prêmio da pirâmide do Sebrae, que só trabalha comportamento empreendedor. Então, o importante, agora que a gente tá no final do ano, que a gente começa a pensar, fazer um review aí, fazer uma retrospectiva de como foi o nosso ano, e a gente começa a pensar todos os sonhos que a gente deixou pra trás, né? Todos os desejos que a gente fala, ah, queria empreender, queria ter guardado dinheiro pra empreender, às vezes você quer começar a guardar um dinheiro pra montar o seu negócio, e às vezes você não tirou do papel. Calma. Dá tempo. Só que, assim, se eu puder te dar uma dica de ouro, bate no escritório do Sebrae, vai lá conversar com um dos nossos analistas, igual a Ione fez, igual a Ivane e a Jéssica fizeram, pra estruturar essa ideia, pra você começar em 2025 com o seu negócio. Exato. E aí eu vou perguntar pras meninas aqui, né? Tanto a Jéssica quanto a Ivânia falaram que são clientes do Sebrae. Você chegou a fazer curso? Como que foi essa trajetória? Na verdade, a parte administrativa ficou com os irmãos da Jéssica, tanto o Douglas como o meu filho, né? Eles é que têm acesso ao Sebrae, é eles que têm aqueles que eles consultam. Essa semana mesmo eu vi com o Nelson, ele estava falando com o Maurício sobre algum capital que ele estava precisando, alguma coisa que ele precisava enxertar ali dentro pra poder... porque nós estamos apenas com três meses do nosso novo local, né? Então, a demanda ainda é pequena. Tudo que nós tínhamos dentro de caixa, nós colocamos ali, nós adaptamos o espaço pra poder abrir. Então, hoje começa a vir aquele medo, né? E agora? As dívidas estão começando a aparecer, os boletos chegando e a demanda ainda está pequena. Então, eu sei que ele tem esse WhatsApp aí, onde o Maurício esclarece pra ele, ajuda ele a encontrar, né? A buscar mais recursos de uma forma onde o Bellatute consiga continuar e se de pé, né? É o desafio do empreendedor equilibrando os prazos. Então, eu mesmo, eu e a Jéssica, não temos esse contato direto com o Sebrae, porque a nossa função ali é a cozinha, a Jéssica é a... vamos dizer assim, é aquela... a figurinha que está sempre em todos os lugares, então, ela não tem essa coisa de estar ali presa ao dinheiro, ao administrativo, ela tem que estar aonde os clientes dela estão. Agora, o dinheiro, eles se viram. Ai, eu quero saber da Jéssica. Jéssica, eu estou sabendo que vêm pessoas de vários lugares do país pra te conhecer. Vem gente de todo lugar. Eu até te sinto. A Jéssica saiu do capé... É porque... É porque eu não senti mais. É porque eu sou... É... 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 Agora é a moedinha. Exatamente. E fale pra mim, qual é a receita que você mais gosta de fazer? Eu gosto de doce Eu gosto de secada e doce Você gosta tanto dos doces Mas eu também Eu nem cozinho a cozinha Eu sou fulmica Eu adoro comer doce É um pouquinho Mas é gostoso Você é sucesso Sai para trás o pão de mel O pão de mel Se for lá na Bela Tuti Café A especialidade da Jéssica Que você vai pedir é pão de mel Feito por essas mãos habilidosas E eu vou aproveitar para saber também Da Ione Que você começou Com a questão das marmitas Que você ainda faz, personalizada Mas você identificou um outro nicho Que está dando muito certo Conta para a gente o que é Na verdade, o tempero da Ioiô Ele vai muito bem, obrigada Porém, o tempero da Ioiô Ele iniciou dentro de casa Na minha cozinha Sem capital Sem injetar nenhum dinheiro A princípio Dá sim para fazer isso perfeitamente Você precisa mais de orientação Do que de dinheiro Uma dica que eu dei Mais de orientação do que de dinheiro Porque foi com uma compra Que eu fui fazendo as outras compras E depois de oito anos Depois que eu fiz o empreitec Meu professor Gilberto Ele vai estar me ouvindo Ele falou comigo Meu, o que você está fazendo Parada aí no lugar? Está na hora de sair dessa cozinha Movimento Movimento Você está pronta Vai para a luta E eu comecei A prestar serviço De personal check Por quê? Porque as marmitas Eu entrego às segundas-feiras Eu já tenho um grupo De clientes cadastrado Eu não tenho uma demanda Tão grande Pelo fato de trabalhar Na minha cozinha Então agora em dezembro Nós vamos passar Por uma reforma Vamos fazer Vamos novamente Encontrar os consultores Para dar um novo rumo Gente, esse prêmio Sebrae Deu a chacoalhada E eu faço Atendimento domiciliar Que é o personal chefe Chefe Ioiô Eu vou nas residências Preparo toda a comida Da semana Ou por quinzena Depende De quantas pessoas Que tem na casa Preparo vários pratos Deixo pronto Para Ou na geladeira Até Quem for consumir Em até cinco dias Ou congelar Que pode congelar Até seis meses Você quer ir embora Comigo hoje Para Itatiba? Bora? Eu acho que eu estou Precisando do tempero Da Ioiô lá na minha casa Olha, eu vou te falar Ana, está sendo um sucesso Eu imagino Eu vejo É uma demanda, né? A mulherada tudo trabalhando Fora nessa correria Não tem mais tempo De congelar Não tem mais tempo Às vezes até gosta Mas não tem o tempo E eu tenho um filho Eu, meu filho E ele é complexo Para comida E eu sou péssima na cozinha E eu estou Para ligar para uma amiga Que eu sou de outro município Para ver se ela ia fazer Isso lá na minha casa Para fazer justamente O que o meu filho gosta Porque daí não gosta de cebola Não gosta disso Não gosta daquilo Faz exatamente Porque o personal chefe É isso, né? É porque quem necessita Essa comida Ela não fica o ovo Com a cebola Vamos levar ela Não fica o ovo Aí ela fala assim Não corta cebola Porque eu não gosto de cebola E você faz às vezes Uma comidinha para ela, Gé? Faz Ela adora levar a Géssica Na cidade de semana Para a casa dela Ela fala Ah, mamãe Eu acho que vou ter Que fazer almoço amanhã Ela fala Ah, problema seu Você quer dormir Aí você dorme Aí ela leva a Géssica Aí ela leva a Géssica Aí de manhã Vai com a Géssica Para o saco O que você vai fazer? Ah, acho que um arroz à grega Um bife à roleta Géssica, eu vou levar você Para a minha casa Você e a Ivone Fica ali o tempo todo Na cozinha Ela adora Mas a chefe Que estimulou Que incentivou Lá atrás Quando a Géssica Fazia a vivência Ela é uma professora Do Senac E ela está fazendo exatamente isso Inclusive nós estamos comprando Porque a gente fica o dia todo No café Chega a noite Você acha que eu vou Fazer janta? Não, não Aí eu estou pegando As manitinhas da chefe E Remy Congeladas, né, Gé? E usando Porque é uma praticidade Muito grande O personal chefe Ele é exatamente isso Eu vou fazer na sua casa Exatamente a comida Do jeito que você quer Nós vamos trabalhar Em cima de um cardápio Que você escolher Você junto com a sua família Você vai fazer as suas compras Onde você achar melhor A marca do produto Que você quiser E eu vou elaborar Eu trabalho com clientes Que são intolerantes A lactose Não comem nada Com sal Então assim Depende de cada gosto Ao invés de comprar Uma metinha pronta Você vai na minha casa E faz mesmo Eu já estou pedindo Até para ela fazer a compra Tem também Oi, Vânia Eu vou te dizer Isso daí vai longe Vai longe Porque a mulherada hoje Está muito sem tempo Não é questão de não gostar Elas têm outras prioridades Exatamente Do que ficar em casa Inventando uma comidinha gostosa E se livra da culpa De dar para os filhos industrializados Exatamente Às vezes até um desperdício Se você tem filho adolescente Filho adolescente Não fica sem comida É meu filho Tem que ter ali Uma comidinha para eles É muito bom E Vânia E Jéssica Uma coisa bem legal Que eu queria que vocês Contassem aqui para a gente Além da Jéssica Que tem síndrome de Down Nós temos outras pessoas Que estão ali envolvidas Com vocês E eu queria que você falasse Aí para a gente Como que é Ter a participação De outros Tem um colaborador Muito especial Que é o Filipe Que a Jéssica vai contar para a gente Que também tem síndrome de Down E às vezes outras pessoas Participam do negócio É o que eu falo Quando nós abrimos o café O café foi aberto Para que a Jéssica Colocasse em atividade Aquilo que ela gostava de fazer Que era trabalhar com os alimentos Manusear aqueles alimentos Pôr a mão na massa Literalmente Mas isso foi tendo Uma dimensão muito maior Porque o que aconteceu Com a visibilidade Com a coisa As pessoas vendo acontecer Você começa a trazer Pessoas que vêm para você E falam Poxa O meu filho Ele gostaria tanto De fazer alguma coisa Eu não sei Como que eu posso Lidar com isso Ah, eu queria fazer Um café na Jéssica Como começou o Filipe O Filipe foi para lá Apenas para cobrir os horários Hoje o Filipe É um barista Formalizado Ele fez um curso De barista E ele se acha Né, Jéssica? O barista show Quando ele começou lá Ele era um menino Que estudava na PAI Com a Jéssica E tinha muita vontade De aprender alguma coisa Aquele menino sabe Que gosta de Não quer ficar parado Poxa, o Filipe vai aprender Mexer bem nessa máquina Ele gosta Ele tira um café gostoso Sem mesmo aprender a técnica Vamos colocar ele para a técnica Ele foi Ele foi Fez o curso De barista E hoje Muita gente vai lá Para tomar o café do Filipe Né, Jéssica? Todo mundo adora O atendimento da Jéssica Gosta de conversar com ela Ah, mas vai lá Tem um café Que eu quero ver Se é bom mesmo E vai lá É do Filipe Ninguém banca E além do Filipe Nós temos Essa lista de meninos Que querem realmente Estar fazendo alguma coisa Como a Jéssica e o Filipe Porque eles querem Se sentir útil, né, gente? Independente da condição deles E até porque Eles têm capacidade Para qualquer atividade Desde que treinado Assim como a gente Então hoje A minha luta É aumentar a minha demanda Para poder aumentar O nosso número de funcionários Porque o Filipe É o nosso funcionário fixo, né? Eu tenho uma pessoa Na cozinha Que não é Não tem nenhuma deficiência Porque ela me ajuda Na cozinha Com louça E tal Além da Jéssica Que fica na parte da manhã Na cozinha comigo E lá no café Fica o Filipe E o dia de evento externo O Filipe e a Jéssica Vão comigo Daí eu coloco Um terceiro jovem E eles adoram Porque eles são remunerados Eles têm o dia todo ali Para mostrar E para aprender Fazer alguma coisa Então uma vez por semana Eu faço um treinamento Com eles De duas horas Não remunerados Todas as quarta-feiras Eu tenho um jovem lá Que fica duas horas com a gente Hoje nós estamos com a Débora Que a Débora já esteve com a gente Lá atrás Antes da pandemia Mas a pandemia mudou tudo A rotina Até hoje ela voltou Com a gente ali Para fazer aquele treinamento Já tivemos o Arthur Já tivemos o Gu O Gu já até tem empregado No escritório Fazendo café O Joãozinho Que também agora Vai começar um estágio No escritório Também fazendo café E isso que a gente quer Porque lá eu não tenho lugar Para todo mundo Infelizmente Mas eu estou dando Mostrando Para quem quiser ver Olha Eles dão conta Dá oportunidade aí Prepara a sua empresa Para recebê-lo Porque não adianta Você também Contratar E lá dentro Não ter Um bom acolhimento Que daí Ele não vai se sentir útil Poderia colocar aqui Para a gente Vânia Você colocou Esse ponto Muito importante Além da capacitação Do jovem É importante Que essa empresa Esteja preparada Para acolher E o que você diz Com relação A essa preparação Infelizmente São pouquíssimas Empresas que estão prontas Para isso Infelizmente A gente sabe Que a nossa luta É grande A Jéssica mesmo Ela teve experiência Dentro de uma farmácia Antes dela ter O próprio negócio Ela foi trabalhar Numa farmácia Onde ela Não quis ficar Ela sentiu Que ali Ela não era útil Ela queria produzir Colocar um aventalzinho Na menina E falar Você é uma ajudante É ajudante de serviço Mas o que faz Uma ajudante de serviço Ninguém ali Para treiná-la Para ensiná-la Não é maldade De quem está junto Do gerente Porque eles não são Obrigados a saber Mas a empresa Que está contratando Tem como obrigação De dar informações Para eles De capacitar eles Para acolher Esse jovem E hoje existem Muitos institutos Muitas organizações Que essa empresa Inclusive pode procurar Pode procurar Buscar informação Esse escritório Onde o João Está fazendo hoje É um escritório Que tem ali Na Faria Lima Sescom Advogados É um escritório grande Eles colocaram Um metro da cozinha Para fazer um curso Para poder receber o João Então o João Vai chegar lá Gente Ele vai sentir Em casa Porque a pessoa Vai saber Ensiná-lo E quando eu fui No primeiro dia Com o João O que ele falou João Olha Um barista Ele não é apenas Aquele que tira Um bom café Um barista Sabe colocar A xícara Sabe colocar O petifúr Então ele começou Com o João No primeiro passo Então antes de tirar O café Vamos pegar Um petifúr Vamos colocar aqui Você vê Que o cara Está realmente Preparado Para trabalhar Com o João E isso que é Que eu fico Assim extremamente feliz É um projeto Que você fez Com o coração Você está buscando Ali Aquilo Aquilo que tem Que ser feito Exatamente Assim como o Belatute Acolhe Eu quero que ele Saia do Belatute E sejam bem acolhidos Eu não tenho lugar Para todos eles Infelizmente Quiseram eu Ter uma demanda Lá de 500 cafezinhos por dia Que daí o Felipe Trabalhava duas horas Eu trabalhava duas Mas não é essa A minha demanda É pequena Ainda estou ali Há pouco tempo Mesmo você não tendo demanda Para ter todos ali Como colaborador O trabalho que você faz De capacitá-los Para que o mercado Possa Ter essa mão de obra E quando eu vou Colocar eles no mercado Eu exijo Sabe Eu quero Mas como que vocês Vão receber o João Como que o Gu Está se sentindo A idêntico com vocês E chamo o Gu E mando E aí O Gustavo Estava se sentindo Incomodado Com uma copeira Não estava deixando ele Lógico que ele tem O tempinho dele Ele não é Ele não é aquele cara Para recebê-los De trabalho Sem violar Sem violar ali Então a dimensão Então a dimensão do De serem pessoas singulares Tem muita identidade Porque a Ione Também tem um projeto Estimulando aí Mulheres 50 a mais 60 a mais A empreenderem Conta para a gente Um pouquinho Olha gente O que eu quero Deixar bem claro Para a mulherada De 50 a mais Não tenham medo Não tenham medo De ser vocês mesmas Não tenham Nenhuma Não Não deixe Que te rotule Pela cor do teu cabelo Não deixe Vai em frente Se as portas Fecham para você Pode ter certeza Você pode ir lá E meter o pé Na porta Sua porta Você vai Entrar Com o que é seu Você vai começar A empreender E assim Todos nós Somos capazes Todos Independente Do que você Sabe fazer Se você sabe Fazer bem Tricô Se você sabe Fazer bem Doce Se você sabe Fazer muito bem Dar aula Para a criança Estimular crianças Nos estudos Tenho certeza Que aí dentro De você Você vai descobrir Uma coisa Que você ama Fazer Que você nunca Mais vai trabalhar Pode ser Sincera Eu trabalho Muito Mas eu não Me canso Porque eu sou Muito feliz Com o que eu faço Muito feliz Então assim Eu vou fazer 60 anos em abril Me sinto muito jovem Muito capaz E você também pode ir Tá com medo? Vá com medo mesmo Porque você pode Você é capaz Ah, é sensacional Dá medo Mas vai E persistência Resistência Com certeza Medicação Disciplina Porque uma das coisas Que a gente vê Na história da Ione É a disciplina dela Disciplina e organização Né? De buscar conhecimento De buscar informação Bater na porta do Sebrae Voltar a estudar Exatamente Voltar a estudar Então que vocês Possam aproveitar Essa inspiração Que é a Ione Aproveita a internet Para coisas boas Gente Não fica vendo fofoca Não Vai estudar Tem muita coisa Na internet Que você consegue Tirar E até você falou Que você estudou Muito de forma online A gente tem o Vitrine Sebrae Então se você Digitar no Google Vitrine Sebrae São Paulo Você vai ter acesso Aos nossos cursos Gratuitos Além da gente Ter um Instagram Maravilhoso É Arroba Sebrae SP Ter o nosso YouTube Onde tem inúmeras matérias Com empreendedores E empreendedoras Que possam te inspirar E às vezes até você Ter uma ideia De negócio Sim E aí eu vou pedir Para a Jéssica E para a Ivânia Deixar uma mensagem Para quem está Nos assistindo Que queira empreender Que queira conhecer O Belatute Café Que queira conhecer A Jéssica Fiquem à vontade Então Todos Todos Vocês Capazes Todos Vocês Capazes De fazer Tudo Pouco Pode trabalhar Pode estudar Cozinhar O seu sono Pode Você Acurtar Te castremia Pode Casar Mora junto Passear Viajar Curtir Supinhos É isso Gente Tudo pouco Viu Independente da sua condição Independente Se nós dermos a oportunidade Eles podem fazer tudo Né Eles podem Vivenciar tudo Então Nós como os pais Temos Muita resiliência Né No momento certo Nós temos que entender A hora de mudar A hora de reformar Tudo Começar tudo de novo Mas encontrar o caminho E a Jéssica Controu o dela E eu estou extremamente feliz Com o resultado Porque ele está sendo muito positivo Na vida da minha filha E dos jovens Que estão ali com a gente Do próprio namorado dela Que aí eles têm sonho Né Viu Ela falando Da faculdade De gastronomia De casar Então são sonhos Que ela ainda quer conquistar E eu estou aqui junto Para segurar na mão dela E dizer Vamos junto Você pode A gente se emociona A gente se emociona Junto com a mãe zona Você pode Né Como qualquer um deles Na condição que eles tiverem Seja síndrome de Down Seja um autista Qualquer outra deficiência Que não tenha Nem diagnóstico Mas se você tiver Aquele Dê aquela oportunidade E saber mudar as coisas De uma forma Que eles se encaixam Eles vão E vão ser muito felizes E todo mundo gosta De ser produtivo Pode Pode ser Todo mundo gosta Se as empresas Souberem receber Esses meninos Vão sentir produtivos E vão ser assim Excelentes Daquilo que eles fazem Porque eles vão produzir Eles vão estar felizes Né E olha Para quem está nos assistindo E quiser Conhecer vocês Se inspirar com a Jéssica Tomar o café do Filipe Aliás Assim Muito obrigado A todos vocês Por vocês estarem convidados A lá Para a Tute Vai lá conhecer Mário Vicente É Tuto Mário Vicente 619 Espero vocês Muito obrigado Todos vocês Ai que delícia E depois eles vão deixar Tudo marcadinho Aqui o endereço Tudo marcadinho Para vocês conhecerem Essa mãe E essa jovem aí Muito habilidosa Vou lá comer seu pão de mel Perfeito Ione Deixe uma mensagem Também E deixe assim O Instagram Para que as pessoas Possam levar você Para dentro Da casa delas Né Para ter essa alimentação Aí maravilhosa Uma mensagem que eu quero Deixar hoje É que Você é capaz Você só precisa Acreditar em você Não deixe Que ninguém Ninguém Atrapalha seus sonhos Vá Você pode Se quiser Se precisarem Da minha ajuda Meu nome é Ione Rosa de Chaves Do Tempero Da Yo-Yo Eu estou aqui Podem me procurar Se eu não puder Responder na hora Eu respondo depois Posso te apoiar Posso te ajudar No que você precisar Para começar O seu empreendimento E se precisar De uma boa chefe Pode me contactar Eita que delícia Você ganha a chefe E a mentoria E assim A gente encerra Mais um programa A singularidade delas Com esse toque especial Já no final do ano Com esse coração quentinho Conhecendo mulheres Que estão deixando A sua marca no mundo Que estão transformando A vida das pessoas Não só as suas vidas Com o seu negócio Mas a vida de outras pessoas Apoiando Empreendedoras 60+, Ou apoiando outras pessoas Com deficiências Intelectuais Ou com síndrome de Down A terem seus próprios negócios E para que a gente possa Estar de mãos dadas Com vocês Não esqueça 0800-570-0800 Ou arroba Sebrae SP Que é o nosso Instagram Ou o nosso YouTube Sebrae São Paulo Digita lá Que você vê inúmeras matérias Ou pode visitar Os nossos escritórios regionais As unidades do Sebrae aqui Para que a gente possa Fazer uma trajetória Linda Em 2025 Um abraço E até o próximo Singularidade Delas E até o próximo E até o próximo